Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de passar uma dica para vocês do QGIS, de como converter um raster com pontos altiméticos em pontos cotados no AutoCAD. A primeira coisa que você tem que ter é o raster, modelo digital de elevação, como esse daqui. Esse daqui está com a resolução de 30 metros, está ruim, mas como exemplo está bom. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você vai vir aqui na caixa de ferramentas, processamento, e vai digitar isso aqui, R2Vect. Você vai converter o raster em vetor, em shape. Então, aqui em input, você vai colocar, no caso, o modelo digital, que é a base. Feature line, aqui tem que ser ponto, tá? Ponto. E aí você dá um run. O que ele vai fazer? Ele vai criar um ponto no centro do raster. Aí é claro que quanto menor a resolução do raster, mais detalhado vai ser o seu ponto cotado. Então, aqui com os pontos, o que eu vou fazer? Se eu abrir aqui os pontos, ó, está vendo que ele já tem os valores, está vendo? Ó, ele automaticamente já cria um atributo com os pontos de elevação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses valores e converter para 3D. Então, eu vou digitar aqui, 3D, e vou, ó, V2.3D. Clico aqui. Vem aqui em vetor. Nome do atributo. O V2.3D. Então, rodar. Aqui, ó, 3D. Para funcionar, você vem aqui em propriedades. Vem aqui em metadodas. E aqui, ó, tem que estar escrito aqui, ó, tipo de geometria, ó, point Z, está vendo? É que nem o vídeo que eu fiz sobre curva de nível. Tem que ter o Z no final. Então, beleza. Próximo passo, salvar como DXF. Vem aqui, ó, DXF. Coloca como SAG69. Dá um buscar. Salva como ponto. Cotados. Dá um OK. Vem aqui em propriedades. E muda para SAG. Pronto. Pode fechar o QGIS. Vem aqui no CAD. E abre. Aqui, ó, DXF. Pontos cotados. Ó, eles estão aqui. Se eu selecionar um ponto qualquer. Propriedades. Aqui, ó, posição Z. Está vendo? Tem aqui, ó. Aí eu posso usar aquela lisp que eu expliquei no vídeo passado de converter bloco em ponto. Ponto em bloco. Você cria um bloquinho aqui, né? Coloco. Coloca o nome de um. Picpoint. Centro do bloco. Select. Ok. Paga. Digita aqui app. Topey load. Digita aqui. Ponte to block. Vem aqui, ó. Pt to block. Nome do bloco 1. Fator de escala 1. Rotação 1. Seleciona tudo. Dá um enter. E pronto. Você vai ter aqui os seus blocos. E aí você pode trabalhar para fazer curva de nível, triangulação, alguma outra coisa que não seja topografia. Se for para a tabografia, eu tenho dois vídeos explicando de lisp. São vídeos de 2016. Digita lá como fazer triangulação. Tenho dois vídeos sobre isso. Então é isso. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Obrigado.